Bem na região do centro-sul, lá em Iguatu, um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio centenário da antiga estação rodoviária da cidade. Você está vendo aí as imagens. O incêndio começou por volta de 8 horas da noite de ontem. Nesse vídeo que foi enviado para o nosso WhatsApp, é possível perceber que as janelas do estabelecimento, bem como o teto do prédio, ruíram completamente diante das chamas. O fogo destruiu ainda toda a estrutura interna, vários objetos que eram guardados pela Secretaria de Cultura do município. A cortina de fumaça pôde ser vista de diversos bairros de Iguatu. Uma guardiação do corpo de bombeiros atuou no controle do fogo e utilizou mais de 20 mil litros de água para controlar as chamas. O tenente-coronel Nijair Araújo destacou que o prédio foi completamente destruído. E frisou ainda que a hipótese dos bombeiros é de que o incêndio tenha sido criminoso. Uma unidade da polícia militar esteve no local dando suporte à ocorrência. O fogo foi controlado por volta das 10 horas da noite e uma perícia técnica será realizada para averiguar a origem das chamas. A polícia informa que abriu um inquérito para investigar e punir os responsáveis caso seja concluído que o incêndio foi de fato criminoso. O prédio completaria 120 anos de existência daqui a um mês e faz parte dos bens históricos da cidade de Iguatu. Ele fica localizado no centro do município, em frente à Praça das Crianças, na Avenida Doutor José Holanda Montenegro. A estrutura tem valor histórico, artístico e cultural reconhecido no banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Atualmente, no prédio da antiga estação rodoviária, ferroviária, funcionava a Secretaria de Cultura de Iguatu. E lá, vários objetos de decoração referente a datas comemorativas foram queimados nesse incêndio. A gente lamenta muito que tudo isso tenha acontecido com o patrimônio histórico e cultural da cidade de Iguatu e também do nosso Ceará.